Estava eu reorganizando aqui a minha sapateira, até que eu tive a brilhante ideia e resolvi mostrar pra vocês. Eu queria utilizar a parte vertical do meu armário, né, pra guardar as minhas rasteirinhas. Então o que eu fiz? Usei um porta-revistas, aquele que a gente usa em escritório pra guardar revista ou livro, e coloquei todas as minhas rasteirinhas, ó, em pezinhas aqui. Agora, eu não preciso gastar o meu espaço horizontal com isso, tá? E eu consigo ver tudo, porque o porta-revista ainda é transparente, né? Coloco aqui, ó, e fácil, fácil, eu pego tudo que eu preciso.